A meta de todos para aproveitar a vida da melhor maneira. E após os 40, os cuidados devem ser redobrados. Oi, que dor! E é tudo mais difícil, viu, minha gente, depois dos 40 anos. O corpo responder é uma luta. Ô, Ana, então, após os 40 anos, o que muda no nosso corpo, Ana? Olha, no meu, não posso responder ainda. Mas de vocês do estúdio aí, né, eu já sei que todo mundo aí já passou dos 40. O organismo entra em declínio, isso de acordo com os especialistas, porque os hormônios não são mais os mesmos, né, gente? Então, é preciso exercícios específicos, um cuidado a mais com a alimentação, não vai ter todo exercício que vai te ajudar a ter a mesma resposta. Então, a gente bate um papo agora com o especialista na área para a gente entender melhor como vocês, pós 40, podem reagir e continuar tendo uma vida saudável. Roberto Ângelo Coelho, professor do curso de Educação Física do Nassau Caruaru. Bom dia para você, bem-vinda, bem-vindo à Rádio Cidade. É difícil cuidar do nosso corpo após os 40 anos. Por que acontece isso? Após a cidade, o nosso organismo não responde da mesma forma como éramos jovens? Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Inicialmente é um prazer enorme falar com vocês, representando aqui o curso de Educação Física do Centro Universitário do Nassau Caruaru. Olha só, nós percebemos, né, alguns estigmas em relação às faixas etárias. É óbvio que existe esse cuidado com o envelhecimento, entre aspas, tá? Mas nós devemos cuidar da nossa saúde independentemente de faixa etária, tá certo? No entanto, a gente sabe que a partir de determinadas épocas da nossa vida, nós precisamos tocar de forma mais cuidadosa e específica com relação à nossa alimentação e nossos exercícios. Quanto a essa dificuldade, ela depende muito do contexto histórico de cada pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um repertório favorável quanto à prática de atividades físicas orientadas, sejam pessoas que realizaram exercícios resistidos de musculação, conhecido comumente como musculação, práticas esportivas, como esportes coletivos, individuais. Essas pessoas que passaram um tempo inativas e resolvem agora buscar exercícios físicos a partir dos 40 anos, independente aí do gênero, como forma de qualidade de vida, de promover sua saúde, essas pessoas com esse perfil que eu disse até agora, elas terão uma adaptação, né, uma readaptação, muito mais favorável, muito mais rápida aos exercícios, tá? Diferentemente de pessoas que não têm esse repertório motor, repertório de atividade físico orientada e que resolvem praticar esportes agora, tá? A alimentação também contribui pra isso, professor? Sim, sempre. A questão nutricional, ela é importantíssima, né, com relação à dieta, pra você ter um equilíbrio calórico, com o objetivo também de você ganhar massa magra, que é ganhar músculos, ou você ter uma condição de perder peso, tá? E aí essas especificidades nós temos os profissionais voltados, né, para a área da nutrição. E existe também a orientação, por exemplo, não é? Uma pessoa que chegou aos 40 anos, mas como o senhor disse, independente da faixa etária, mas atentou agora pra uma vida um pouco mais saudável, né, vamos dizer assim, aí está tentando mudar a alimentação, começar uma atividade física, tem que entender que o ritmo é um pouco mais lento, mas dá pra chegar lá, né, professor? Sim, dá sim. É importante que o indivíduo, a pessoa que toma essa decisão de iniciar um programa de exercícios físicos e praticar um esporte aos 40 anos, ou após 40 anos, como é a temática aqui, que ela tenha consciência de que precisa primeiro passar por exames médicos, né, o médico profissional da área médica vai solicitar exames laboratoriais, exames clínicos, pra que você possa se salvaguardar junto com o profissional de educação física. Esse profissional que vai, mediante os resultados dos exames já de posse dele, ele vai promover uma avaliação funcional, uma avaliação física, uma anamnese que é muito importante, como por exemplo que eu falei no início, né, se você tem esse repertório aí de ter sido atleta ou não, praticado esportes ou não, atividade física, e aí vai ser montado um planejamento pra essa pessoa, tá? E dentro desse planejamento, é importante também que essas pessoas tenham consciência de que a sua tomada de decisão, o seu primeiro passo, é a melhor atitude que você toma, tá? E aí vem algumas adaptações fisiológicas, e aí a gente teria que tratar um pouco mais detalhadamente, se a gente tivesse um certo tempo, com relação a alguns princípios de individualidade biológica, alguns princípios de treinamento esportivo, que você vai ter uma adaptação de 72 horas ainda, então você tem uma vida, digamos assim, tá? Entre aspas, um pouco desregrada, e agora você não vai ter esse resultado de uma hora pra outra, né? E algumas pessoas, inclusive, dizem assim, poxa, eu tô aqui há 90 dias, 120 dias, e eu tô aqui com redução de circunferência abdominal de 2,5 cm. Só que essa pessoa não tem noção de 2,5 cm. de redução de gordura corpórea, especificamente na região abdominal, significa um número de quilos de gordura. Você pode ter perdido ali um quilo, um quilo e meio, dois quilos, dois gramos de gordura. Imagine você, ouvinte da reticidade, você pegar num balanço e colocar somente um quilo de gordura, visualizar, né? Então, por aí você tira. A gente, às vezes, não faz a relação correta. É importante que o profissional de educação física, profissional habilitado, saiba orientar o seu cliente, se ele for um personal, ou alguém que procure informação, e você passar essa informação, né? Pra o atleta, pra pessoa, que tenha essa consciência que você precisa continuar. As adaptações fisiológicas acontecem, e você vai desenvolvendo, com certeza, a sua aptidão e o seu desenvolvimento físico. Não tenha dúvida disso. Perfeito. Roberto, muito obrigada, viu, pelas informações. Você que é professor do curso de educação física do Nassau Caruaru, é começar, não é? Essa é a ideia. É, essa é a ideia. Lembrar que a qualidade do sono, além da hidratação diária, é fundamental, tá? Porque são os processos reparadores, recondicionantes dos exercícios. Exercícios físicos causam de forma normal, de forma satisfatória, né? A gente tá falando aqui, cientificamente, microlesões, adaptações, e o organismo reage a esses símbolos. Agora, a qualidade do sono, a ingesta nutricional, né? A reposição nutricional, e você organizar, principalmente, esse descanso, é fundamental pra que você tenha, aos poucos, os resultados, e chegue o seu objetivo. Muito bem, obrigada, Roberto. Um abraço. Bato posição a todos, eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes. Pronto, tirando aí, né, as brincadeiras em relação à idade, como bem ressaltou o professor Roberto, né, de fato, em qualquer faixa etária, Renato, é cuidar da saúde sempre, alimentação, exercícios físicos, e se nunca tentou pra isso, o que vale mesmo é começar, mas começar de forma, né, correta, procurar já aí uma avaliação médica pra que os profissionais de saúde possam te orientar realmente por qual caminho você tem que seguir, principalmente pra quem está nessa idade, pós 40, né, como eu disse, aí o nosso organismo está em declínio, né, os nossos hormônios não são mais os mesmos, a nossa estrutura óssea também não é mais a mesma, então você não pode sair correndo pela rua, ah, quero emagrecer, quero ter um corpo saudável, não, você precisa passar por uma avaliação médica, e aí entender qual é o ritmo do teu corpo, né, nessa idade, ou em qualquer outra idade, tem que ter um acompanhamento médico e nutricional, Renata. Obrigada, Ana, nessa história de atividade física, alimentação, o que vale é aquele ditado, antes, tarde do que nunca, e toda vez, você ouvir de radicidade sabe, toda vez que a gente está aqui falando sobre, algum tipo de doença, enfim, todos os profissionais, todos, sem exceção, depois de falar sobre sintomas, diagnóstico, e tratamento, o final, o recado sempre é o mesmo, para tudo, todo tipo de doença, alimentação, e atividade física, essa dupla é fundamental, para que a gente possa, se livrar, passar um pouquinho longe, de algumas doenças, e claro, ter um envelhecimento, com saúde, né, toda vez,